Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo de volta no meu canal para você que já está aqui me acompanhando já há algum tempo. E para você que é novo, que acaba de entrar no meu canal, eu gostaria de pedir muito a você que me ajudasse e que se inscrevesse aqui. Clicasse no botãozinho se inscrever para estar informado de todas as novidades aqui do canal. O vídeo de hoje, o DRI, eu quero mostrar para vocês um projeto sobre o projeto cimento. Para você que não viu o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui um post do link aqui em cima e aqui na descrição desse vídeo sobre como fazer um lindo vaso de cimento. E essa semana eu quero mostrar para vocês como fazer esse lindo colar de cimento. Muito interessante, muito novo, muito diferente para vocês que gostam de coisas diferentes como eu. Eu também sou apaixonado por coisas diferentes e exóticas. Então, quer aprender a fazer esse lindo colar? Fica comigo nesse vídeo e vamos lá. Vamos aprender! Então, pessoal, para fazer o nosso colar de cimento, vocês vão precisar desse molde. Esse molde feito de silicone que eu comprei na papelaria aqui na cidade de Bruxelas, onde eu moro, é da marca Haier. Essa empresa é uma empresa holandesa que trabalha com produtos de moldagem para artesanato. Vocês podem estar encontrando nessa página que eu vou deixar aí também na descrição do link. Eu paguei por ela 2,85 euros nesse molde. No caso, vocês podem também estar encontrando na página AliExpress também, que tem muitos moldes também para artesanato, para bijuterias. Se você tiver algum interesse de estar comprando, entre em contato comigo no PV, que eu posso dar um jeito de estar enviando para você. Bom, então, esse molde, esse molde, esse desenho aí, vocês estão vendo, essa dificuldade aí. Bom, para começar, vamos preparar a nossa massa de cimento. Eu comprei esse cimento já preparado. E nada mais que eu tenho que adicionar água. Estou adicionando água, pouco a pouco, e logo, preenche o seu molde. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu estou enchendo o molde, pouco a pouco, com uma colher. E vocês vão retirando o excesso, com uma espada, com alguma coisa, algum material liso. Então, é só retirar esse excesso, e depois ir lisando e batendo ele, para que ele possa ser bem concentrado a massa. Depois que eu preenchi todo o molde, eu deixei ele secar por 24 horas, em temperatura ambiente, num lugar ambiente seco. E depois eu retirei a nossa peça do molde. Ela sai muito facilmente do molde. Aqui eu peguei uma lixa e lixei todas as laterais, todas as partes que ficam bem ásperas, para dar um acabamento bem perfeito. Depois de ter lixado, eu utilizei essa fita creme, para poder estar pintando uma parte, uma lateral só. Então, eu estou utilizando uma pintura dourada, e eu estou pintando só uma parte, para dar aquele charme, um toque de acabamento na peça. E assim, depois a pintura já seca, você retira a fita crepe, e olha só como ficou as minhas peças do meu colar de cimento. Gente, olha, eu vou falar para vocês, mas realmente ficou muito lindo, muito diferente. Eu adorei essa peça, e estou muito contente com ela. Então, eu vou fazer isso aqui. E esse é o meu resultado do meu colar de cimento, pessoal. E olha, ficou muito lindo. Adorei esse resultado final. Ficou um charme, e ele pode usar de dia, de noite, combina com qualquer peça de roupa. Muito fashion. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, aquele joinha, e se inscrever aqui no meu canal. Por favor, muito obrigado.